Hoje, sábado, da décima terceira semana do Tempo Comum. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 134, 135, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave, escolheu para si a Jacó, preferiu Israel por sua herança. Louvai o Senhor, porque é bom. Hoje eu convido a você, juntamente com o salmista, a louvar, a bendizer, a glorificar, a adorar a Deus, especialmente pela sua bondade. Bondade esta que se manifesta, primeiro, pela criação. Deus criou o céu e a terra, e durante o dia de hoje, você pode, ao andar, ver o céu, a lua, as estrelas, o sol, as plantas, os animais, tudo. Tudo nos faz lembrar da bondade de Deus que criou todo o universo, toda a criação, visível e invisível, para o nosso bem. Segundo, nós podemos louvar a Deus pela sua providência. A providência material, que lhe dá a capacidade do trabalho, o alimento, o ar que nós respiramos, todas as possibilidades que a gente tem de trabalhar, produzir, se manter, tudo isso é dado pela providência material. Mas não existe só a providência material, maior ainda é a providência espiritual. Tudo que Deus nos dá, em direção à nossa salvação, para atingir a nossa salvação. Quantas pessoas se aproximam de nós para nos ajudar, para nos aprontar os caminhos de Deus? Esse mesmo programa que você está assistindo faz parte da providência divina espiritual na sua vida, para alimentar a sua vida espiritual, tudo em vista da sua salvação eterna. Se na providência material Deus nos dá meios para nos sustentar fisicamente, biologicamente, psicologicamente, na providência espiritual Deus nos dá tudo o que é necessário para a nossa salvação eterna. E aí também está a proteção divina, quanto Deus nos protege, de tantas coisas que nós não vemos, principalmente os males espirituais, que Deus nos defende, muito mais de que em coisas físicas que talvez nós prestamos atenção. Mas Ele protege. Mas ainda podemos louvar a Deus pela sua misericórdia. Porque apesar das nossas falhas, limitações, pecados, ingratidões, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Por isso, junto com o salmista, eu convido hoje que você louve a Deus, na criação, na providência, na sua proteção e na sua infinita misericórdia. Porque verdadeiramente Deus é bom. Então, durante todo o dia de hoje, exercite esse louvor, essa gratidão, essa adoração pela bondade de Deus. E assim nós concluímos o nosso programa rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 134, 135, que diz Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Escolheu para si a Jacó. Preferiu Israel por herança. Amém.